Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Entre becos e viela da favela, ele que tá barulhendo tudo Esse é o bito uico, esse é o bito uico O que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo, minha boca na rua, sua da minha então vem O que tu tá me querendo, dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo, minha boca na rua, sua da minha então vem Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer um prazer corpo suado Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer um prazer corpo suado Se tu tá me querendo, então vem Vamos fazer um prazer corpo suado Esse é o bito uico O que tu tá me querendo, o que tu tá me querendo, tá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo, minha boca na rua, sua da minha então vem Minha boca na rua, sua da minha então vem O que tu tá me querendo, tem becos e viela da favela, ele que tá barulhendo tudo Esse é o bito uico Esse é o bito uico Esse é o bito uico O que tu tá me querendo, tem becos e viela da favela, sua da minha então vem O que tu tá me querendo, então vem O que é isso?